Se você entender, você começou as obras. Primeiramente, nós fizemos manipais no terreno. Nós fizemos um monte de coisa. Quebramos pedra. Nada de coisa. Muita coisa que você acha que eu me esqueci de muito. Eu posso dizer que eu venho trabalhar. É uma área de lazer. Eu estou satisfeito. Para mim, é uma alegria aqui. Para mim, não tem paciente nenhum. Se não ser a escola de engenharia para trabalhar. Quando é de feriado, eu fico desinquieto em casa. Acostumado a vir trabalhar, né? Então, não me deu bem. Eu fiquei muito amigo, graças a Deus. Eu adoro os alunos. Todos eles a gente considera, né? O tio, vou dizer uma coisa. Tinha uma irmandade. Nós somos irmãos. São os três que trabalham ali em cima. Binho, o Ney e o Goto. A guaiabeira era ali, ó. Pega esse elefante branco ali. Quando eu passou o serrote, eu disse, Doutor, o senhor mandou serrar a casa dos meus filhos, a cama dos meus filhos, onde meus filhos dormiam. Disse o quê, irmão? Você está falando? É, Doutor. Ali que meus filhos dormiam, meus filhos criam, foi ali de baixo. E daqui, eu só vou falar uma coisa para o senhor. Não sei se isso vai me atolerar. Eu vou sair aqui na raça do caixão. Eu sou orgulhoso de ser funcionário da Escola de Engenharia. Eu sou o Manuel Blasneves Loyola. Trabalho na Escola de Engenharia para mais de 60 anos. Guarda Federal da Universidade Federal do Espírito Santo. Música Música Amém. Amém.